Um novo Brasil começa a ser construído. Em seis meses de governo, o Ministério da Educação realizou ações da Educação Básica ao Ensino Superior. O MEC aumentou os valores da alimentação escolar em até 39%, beneficiando 40 milhões de estudantes nas escolas públicas. O investimento ultrapassa 5 bilhões de reais. As bolsas de estudo também cresceram em oferta e valores. O reajuste médio foi de 40% nas de pós-graduação e educação básica. As bolsas permanência também foram reajustadas em até 75%. Com isso, 258 mil bolsistas estão sendo atendidos. Nas universidades e institutos federais, o orçamento foi recomposto. Mais de 2 bilhões de reais foram destinados direto ao Caixa das Instituições Federais de Ensino. O MEC recriou o programa Mulheres Mil, para promover a inclusão de mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O objetivo é que mais de 20 mil mulheres sejam beneficiadas com vagas em cursos de qualificação profissional. E as obras escolares foram retomadas. Com o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica, a meta é concluir mais de 3.500 obras paralisadas ou inacabadas em todo o país, levando oportunidade de um futuro digno às nossas crianças e jovens. Serão quase 4 bilhões de reais investidos no projeto. As escolas devem ser também um espaço seguro e acolhedor. Por isso, o MEC criou o Programa de Fomento à Implantação de Ações Integradas de Proteção do Ambiente Escolar. São mais de 3 bilhões de reais investidos através do programa Dinheiro Direto na Escola e o Plano de Ações Articuladas. Para que os estudantes aprendam mais e se desenvolvam plenamente, o MEC anunciou o Programa Escolas em Tempo Integral. Com um investimento de 4 bilhões nos estados e municípios, serão criadas um milhão de novas vagas nas redes de ensino. E para garantir que todas as crianças aprendam a ler e escrever na idade certa, foi lançado o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Serão 3 bilhões de reais investidos até 2026 para alfabetizar 100% das crianças brasileiras. Além disso, buscamos cada vez mais uma educação inclusiva e diversa. O MEC recriou o Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento, que vai formar e capacitar em universidades e demais instituições de ensino estudantes da graduação e da pós-graduação. Serão mais de 600 milhões de reais em ações afirmativas. E isto é apenas o começo. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal.